A INX completa 10 anos de atuação no mercado do licenciamento ambiental e arqueológico. Nesse período, nós fizemos diversos licenciamentos de vários empreendimentos, seja os do setor elétrico, mineração. Nós tivemos um pronto atendimento dos projetos, um bom relacionamento com os clientes e a atuação no Brasil inteiro. Se quiser conhecer melhor o nosso trabalho, pode curtir as nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto